Por falar em PA, a internet aqui fora te deu esse apelido muito especial, Talarissa, né? Agora vamos ver por quê? Antes de eu entrar, eu gravei um vídeo, a galera perguntando com quem eu ficaria se eu entrasse na casa. Ficaria de beijar? Sim. E aí eu disse que eu ficaria com o PA. Tá. Ele é muito bonito. Mas aí tem esse rolo dele de jade. Aí quando foi ontem que eu tava sentada, DG, ele começou a brincar pra descontrair. Eu vou pegar o PA antes de você. Antes de mim. Mas eu achei total sem sentido o que ele falou. Olha, 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 olha. O quê? A Larissa tá se esbanjando pro lado dele. Ele tem uns acessórios tão massa, velho, masculino. Agora, é porque vocês não viram a choteira ali sem barba. Oxi, pegaria. E Tadeu é casado. Não perdoou nem o Tadeu, cara. Como assim o Tadeu? O Tadeu é casado, tem filho. Sim, mas foi só uma curiosidade. Porque na edição passada... É só o malvado aqui da edição, gente. Não, é assim. Estão maldando. Porque na edição passada perguntaram sobre... O Tiago. O Tiago. Aí eu... E nessa você foi lá e... E aí eu perguntei também. Então, e o Tadeu? Mas rolou um interesse assim pelo... Tá, tirando o Tadeu. Vamos esquecer o Tadeu. Rolou um interessezinho pelo PA e pelo Eli? Pelo PA, foi antes de eu entrar na casa, né? E aí, como eu já sabia que tinha essa situação dele com a Jade, se fosse uma outra situação... Pô, tu ainda entregou o cara... Pô, tu fez o casal que tu queria pegar o cara, cara. Tu podia ter entrado... Olha aí uma mentira boa pra você contar. Entrar e falar assim, ó, ninguém quer que vocês fiquem. É, ninguém tá shippando. Aí tu pegava ele. Mas, cara, eu achei que eu deveria fazer isso, né? O pessoal aqui fora shippava muito. Eu shippava também, apesar de eu achar ele muito bonito, né? E aí eu tive a minha aproximação com o Jade. Acho ele lindo, sim. Muito gente boa. Se a Jade não quiser, ela quer mesmo, Brasil! Ela falou que não quer, hein? Ela falou que não quer. Não! Eu não falei que eu queria, não. Até porque eu tenho a minha aproximação... Eu tenho a minha aproximação com o Jade e eu não sou amiga fura-olho, tá? Mas e se ela falar... Pô, não, pode ficar, Larissa. Eu não quero, não. Ah, eu acho super saudável. É, não. Se for uma... Não, mas olha só. E Eli? É, você falou do PA, né? E também tem o Eli. Se eles não tivessem ficado com ninguém lá dentro, que eu também não vejo problema nenhum. Qual o problema, né? Ele é totalmente relacionamento aberto, Eli. Você ficaria com qual dos dois? Com o PA ou o Eli? É. Eu ficaria com o PA. Com o PA? Com o PA. Se ele não tivesse essa situação com a Jade, né? Entendi. Como eu já frisei aqui, que é bom você frisar isso. É, vai que pega um cortado. Uma loucura.